Essa reunião foi uma reunião muito importante, primeiro porque as direções, junto com a prefeita Leila, estão consultando a militância. E a militância considera que os dois candidatos que estão postos, a candidata Marleu e o companheiro Alvani, são companheiros credenciados para estarem à frente desse processo. O que nós definimos é que, primeiro, PT sai unido nesse processo. O PT sai unido na defesa do projeto que foi iniciado, que está sendo trabalhado pela companheira Leila. O PT está unido no nome que foi definido e delegou a direção ao diretório municipal do partido, sob a coordenação do presidente Edu e da companheira Leila, para fazer uma análise de pesquisa, fazer uma análise racional para que seja definida a melhor candidatura. Eu acredito que, nas próximas semanas, nós vamos ter, sim, o candidato, o pré-candidato do PT, que vai ser apresentado aos partidos da Frente Popular, para que a gente possa ter mais uma grande vitória aqui nas eleições municipais do município de Brasileira.